Música Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo agora com os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Seja bem-vindo, Finardi. Boa tarde. Boa tarde. Olha, ontem eu vi aí na nossa redação o logo teu das 500 colunas do Finardi. Falta muito para chegar? 700. 700. Eu até achei que era o teu santinho lá de tu vai entregar para aqueles que tu vai convidar para ir fazer churrasco na tua casa depois da pandemia. 700 convites, né? 700 convites. Não, amanhã. Amanhã completa 700 colunas aqui em três anos no Bom Dia. Olha só, hein? Amanhã eu vou fazer uns detalhes, vou escrever na coluna sobre isso. Amanhã uma coluna especial de 700 colunas. Mas vamos à coluna de hoje. Erechim caminha para duas candidaturas à prefeitura. Enfim, nós que já tivemos aí oito pré-candidatos que passaram pelo teu programa aqui. Não, eles continuam, são dez, continuam, só que agora começam as negociações. Por quê? Começam as pesquisas, começam a ver os ajustes e começam a somar as rejeições e começam a ter que montar grupo para evitar que um outro grupo possa ganhar. Eu estive nessa reunião terça-feira à noite, não participei. Quando começou a reunião eu me ausentei, fui lá ver quem estava presente. Por cima era para ser onze partidos e três não foram. O Cidadania recebeu o convite e não foi, que é o ex-PPS. O Republicanos do Hernani Melo também não teve e nem o PSL do Cacaco Ferre. Esses partidos não compareceram. Então, tiveram oito partidos lá. Estava, além do progressista, que foi o anfitrião, o PDT, PSTB, Solidariedade, Democratas, PTB, PL e PRTB. O que acontece? Um dos tópicos que eles levantaram é a questão de gestão pública e coisa e tal dentro da reunião e querem acelerar no nome do prefeito e do vice para ser um grupo de situação contra a oposição do ex-prefeito Paulo Bolles. Essa é a grande questão. E depois, eu acho que se se manterem, que nunca é fácil quando a gente chegar até 12 partidos, a questão vai ser na hora de botar os nomes na mesa. Aí complica, aí complica. Mas se conseguirem botar, praticamente inviabiliza a possibilidade de termos uma terceira via. A gente vai ter uma candidatura de oposição e uma de situação. Eu vejo se se manter unido. Mas eu acho difícil, viu? Porque esses que estão lá, nem todos esses que estão juntos estarão juntos. Você traz um momento da sua coluna que você fala para aproximar o PSDB? do Francisco Schmidt e o PDT do Marcos Lando. Esses dois partidos hoje estão separados, apesar de ser a liderança do Executivo aqui no Elixir? A questão é que esses partidos se uniram e já fizeram algumas reuniões. E não estavam convidando o PSDB e o PDT. Entendeu? Eles não estavam convidando. E agora estão... Eles querem se aproximar, então, disso? É. Estão se ouvindo. Mas é que tem que ver quem abre mão, quem não abre mão. E aí começa a discussão. Que aí eu vou tentar te explicar de algumas pessoas que estavam lá, que eu conversei ontem, pós reunião. Vamos lá. Vamos começar com os pilares estão sólidos nessa ponte. Pode subir. Aí. É. Eu comecei com o Narciso Paludo, que é o presidente dos progressistas Erechim. Eu cheguei lá e estava com o rodo e um pano limpando a entrada. O Narciso Paludo, que foi vice... Não foi vice-prefeito de Erechim? Não, ele concorreu e perdeu. É para perder. Concorreu e perdeu. E foi procurador do município, vários mandatos de Lóis Anela, um homem forte, um homem habilidoso no mundo político. Isso aí. Ele... Lá atrás, você me dizia assim, que a eleição disse que tem hora e coisa e tal. Ele disse assim, ó... Nego! Ele te chama de nego. Nego! Muita água vai passar embaixo dessa ponte ainda. Aí eu cheguei lá e falei assim, e é paludo? Muita água vai passar embaixo dessa ponte aí, com todos esses partidos? Ele disse assim, ó... Os pilares estão sólidos e fortes, nego. O que a gente quer dizer? Tem que passar tranquilidade, que é um grupo unido, coeso, buscando um grupo forte para as eleições de 15 de novembro, né? Olha, os nomes serão peças-chave. O presidente do PSTB, que voltou a trabalhar recentemente, ele que estava com Covid, né? Ficou o Alan Festogato, que também é secretário de Cultura e Esporte e Turismo do Erechim, conversei com ele e disse que gostou dos pontos que foram feitos e elaborados lá e que se discutem sobre isso, principalmente com relação à administração pública, que eu falei antes, né? E ele disse que, independente de tudo, que é fundamental que a peça-chave são os nomes que serão colocados na mesa. Eu acredito que a vontade de uma é querer prevalecer sobre a dos outros, os interesses pessoais, aquelas coisas que a gente sai com o mundo da política. Porém, para mim, nesses casos específicos, a única maneira que você tem seis, sete candidatos, faz uma pesquisa com seis, sete, vai ver quem tem mais voto. Não tem como ser outra maneira, senão não vou chegar em um acordo nunca. Com ela abaixo, quem vai aceitar? E o PDT disse que já tem candidato a prefeito. Olha, que já é aquelas questões assim, ó. O PDT esteve lá com o seu presidente Gilmar Fiebig, o PDT que é do vice-prefeito Marco Lanos, que é pré-candidato a prefeito, e falando com o Fiebig ontem, ele me disse que o PDT tem candidato a prefeito. O que se discute com os partidos é qual a melhor forma para construir uma cidade melhor. Parece que não abre mão da candidatura do Lando. Aí tem essa disputa com o Festo Gato, do PSDB, que tem o outro. Ah, mas tem o Fabiani, tem outro. Tem o Fabiani. O PP vai ter. Hoje tem dois candidatos locais, né? Mas ainda aqui, ó, ainda tem o Depósito, ainda tem o Araújo. É verdade. Vamos falar, eu falei com eles também. A área estavam lá também, olha. É, estaremos com quem será prefeito de Erechim, o Ayrton. O Ayrton, que é pré-candidato também, mas não vai concorrer a prefeito, não tenho dúvida disso. Ele virou presidente do partido e ele fala um trabalho até interessante no Solidariedade. E ele disse assim, ó, estaremos com quem será prefeito de Erechim. Foi assim em 2016, será assim em 2020. No momento que ele fala isso, porque não é novidade para ninguém que o Solidariedade está descontento com o espaço que o governo Schmidt e o Lando deram para eles. O próprio presidente estadual, o Cláudio Jantes esteve aqui, disse para mim, que é por eles saíram do governo, mas ainda não saíram. Mas ele não é o meu partido lá, do sobrinho do prefeito? Sim, sim, sim. Só que eles saíram. Ele também é o secretário adjunto do meio ambiente, ele tinha o Ayrton. Então ele está em um cargo. Ele disse assim, ó, como disse nos 2016, nós vamos estar com quem vai ganhar as eleições. No momento que ele diz isso, ele disse assim, ó, nós conversamos com todos os partidos, ele estava lá, mas pode estar com um grupo de oposição também, e deixar claro que não está nada definido que ele estará junto com esse grupo, pela colocação dele. Com quem perder, nós não estaremos. Precisamos de um nome para enfrentar o Pólis. Será o Depólis? Não, escuta, esses dois aqui, o Thiago Depólis e o Claudemir de Araújo, eles foram mais incisivos nas colocações pós-reuniões. O Thiago Depólis, que é um novato aí na política, mas tem seus seguidores, a extrema-direita o segue e ele tem votos, cara. Mas ouviu o que falou, aí ele disse assim, ó, eu nisso estou acaminhado, estou aprendendo, ele me disse, né, e para o Thiago não é momento de definir os nomes da fogadilha. Aí também ele, apesar da juventude, ele mostra que ele quer números, ele quer pesquisas, ver quem tem viabilidade, se é ele, não é, né. E disse assim, ó, segundo o Thiago, se não tiver uma estrutura boa de direita, olha o que ele diz, de Partido Conservadores, que valorizem a família, não adianta nada, pois a esquerda é muito forte e unida em Exim. Este grupo tem que ser organizado e com pessoas que tenham coragem. Precisamos de um nome para enfrentar o Paulo Poles. Olha, então ele foi mais no direto. Vai lá. E o Araújo disse o que? Na mesma linha, eu conversei com o Araújo, ele disse que... que ele é bem direto às colocações dele, né, ele fala que precisamos estar unidos, caso contrário, não adianta nem concorrer. Então, é um pouco uma outra linha, mas na mesma toada do Thiago de Poles. Tem que ser unido, não adianta nem concorrer, porque a oposição está organizada. Os partidos oposição, tipo assim, ó, que provavelmente eles têm um entendimento, que eu cheguei à conclusão, que o PMDB, o MDB, o PSB, o PCdoB e o PT possam estar juntos. E com mais alguns dissidentes desses. Tudo vai depender dos números, entendeu? Quando botar na pesquisa, o cara vê se tem mais ou menos, pula para cá, pula para lá e volta. Então, isso aqui, ó, nos meios políticos, isso aqui é uma coluna, uma bomba, na época de ciclone bomba, porque aqui deu vários nortes que cada um pode fazer a partir de agora. Nós temos esses dias a mais, as convenções acontecerão de... 31 de agosto a 16 de setembro. Então, no dia 16 de setembro, por experiência, vai ser definido. Talvez a oposição se anticipe antes, como já fez nos outros anos, esse grupo do MDB aí. Lembrando que esse ano eles permitiram até fazer online, né? Se o cara não quiser presencial, isso aí é verdade. Tu sabe da forma que as convenções poderão ser online esse ano. Elas terão validade, por exemplo, da justiça eleitoral, tu poder fazê-la online. Como é que eles vão fazer? Tipo aqui, eles estavam meio afastados, estavam com as máscidas. Foi bem legal, se tinha lá umas oito, dez pessoas, até tinha mais algumas aqui, de máscara, de outros proprietários de partidos. Mas eu peguei os principais que estavam, né? Então, isso aqui é uma coluna para mostrar como é que a situação está. Se o Gilmar não abre mão, se o PSDB não abre mão, se o Tiago não abre mão, o Araújo diz que abre mão se é por um projeto coletivo. Ele foi assim, ó. Mas tem que ser um projeto coletivo, não de interesses pessoais. Ele disse. Então, tu vê, não tem que conversar muito ainda. É só o início de uma caminhada, que eles têm que chegar em um acordo até 16 de setembro. E passa muito rápido. É verdade. Temos aí o mês de mil. Tá, beleza, final de ir amanhã. Colunas de débil número 700, vai ter um tema especial? Não. Tem que ter assunto, né? Só não falar só 701, 702. Não, é que é 700 no Bom Dia. Ah, 700 no Bom Dia. Só no Bom Dia, em três anos. Eu, desde 2001, de 21 de março de 2001, comecei um outro jornal antigo da lixinha, passei por mais de dois jornais. Foram mais 750, poucos colunas, num outro jornal que eu trabalhei. Mas sempre com o nome Pente Fina. Ele completa agora, em março do ano que vem, em 20 anos, né? Ininterruptos de colunas. Muito bem. Olha, uma história de colunas. Eu já falei. Estou esperando o livro da coluna das colunas. Não, mas não. É muita coluna. Quase duas mil colunas. O problema é ler tudo e ir para escolher o que colocar, né? É verdade. Tá certo, Fina. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Gente, nós vamos agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach.